Fala pessoal, Altos do Jorge, professor Luiz, vamos lá com uma pergunta muito recorrente Como saber o tom que a pessoa está cantando, na verdade, certo? Que às vezes você está ali, a pessoa está cantando uma música e você quer saber que tom que está Então o que eu tenho que estudar? Então vamos lá Para começar eu vou fazer aqui um embasamento para vocês terem uma ideia de como funciona esse processo Tem aquela teoria dos dois lados do cérebro, né? O lado de análise e o lado de criação Então basicamente, quando você vai estar tirando uma música de ouvido, você está usando o cérebro Só que nos dois lados e uma potência bem pesada, né? Então vamos lá, primeira coisa, você vai ter que ter um embasamento teórico para poder tirar uma música de ouvido Qual? Vou mostrar daqui a pouco E tem um outro lado que é trabalhado, que é o lado da percepção Bom, na questão teórica é simples, você vai precisar saber a família As famílias, né? Para quem está começando aí, a família do RMI, pelo menos, né? E a do Sol do Aré, que eu já passei As leis tonais, que é o estudo de harmonia, né? O campo harmônico é o mais falado Que é para você saber para onde você pode ir Você vai precisar saber sequências também Dentro do campo harmônico, as combinações, né? E as formas de preparar os acordes, as vidas de preparações Você sabendo isso, não precisa nem saber tudo Sabendo a família, você já toca bastante coisa de ouvido Agora, o mais complicado é a percepção Quando a pessoa está começando a cantar Às vezes você sabe o campo harmônico, sabe para onde pode ir Mas você não sabe que tom que está Ou para qual lugar que a música está indo Então, a primeira coisa, a primeira dica que eu dou Tirar bastante música de ouvido Tem que tirar bastante Se possível Se você está começando a estudar essa questão Que é melhorar mais rápido Tirar pelo menos uma música por dia Tentar ouvir e tocar E tocar por cifra Tentar ouvir e tirar uma música sem cifra também Certo? Outra coisa que ajuda Que é baseada na programação neurolinguística Que é a PNL Você vai pegar o teu celular mesmo O grão de voz Você vai gravar, por exemplo Uma semana você vai gravar o acorde de sol Somente ele Grava ele E vai escutar todos os dias Antes de dormir E quando você levantar Se possível durante todo dia Então você vai ficar uma semana em cada áudio Depois que você terminou De ouvir todos os acordes Começa com os cinco básicos Qual os cinco básicos? Dó, sol, ré, lá, mi Certo? Dó, sol, ré, lá, mi Vamos por sete Dó, sol, ré, lá, mi, si, fá Então você vai demorar aí sete semanas Depois você vai gravar as famílias Família de dó, dó, alfa, sol Pelo menos vista Depois a de sol Que é sol, dó, ré E aí assim vai E vai ouvir uma família por semana E outra coisa importante Tocar bastante Tem bastante contato com o instrumento Isso é uma coisa que vai levar um tempo Para você começar a pegar Porque aí o cérebro ouve Ele começa a fazer comparação E aí com o tempo você já vai Ah, a pessoa tirou em sol Você já decora Você já consegue saber Que tá aqui no sol Então é assim que vai Acontecer no processo, ok? Se você tem mais dúvidas Sobre esse assunto Se você gostou desse conteúdo Deixe seus comentários, ok? Um abraço Até o próximo vídeo Tchau